E olha, a gente foi conferir algumas novidades bem interessantes na loja Formato, ali no centro da cidade, dos queridos Ricardo e Neuza, e dá uma olhada aí nas imagens que a gente quer mostrar pra você no programa de hoje. Gente, muita coisa bonita, né? São vasos, né? Essas porcelanas diferentes, cristais, olha aí que portas-retratos legais pra você dar pra sua mãe. Então tem muita coisa legal na Formato. Você também pode reservar um tempinho pra tomar um café gostoso, um caputino, fazer um lanche. Então a Formato é uma dica legal que a gente quer trazer pra você hoje no programa. Muitas peças bonitas, e você tá vendo aí várias opções de presentes pra sua mamãe. E claro, presente é uma coisa que a gente sempre tá comprando, né? Então é sempre bom saber as lojas especializadas em presentes legais pra gente agradar as pessoas queridas. Então a dica é a Formato no centro da cidade, o telefone tá aí no seu vídeo. Abração pra Neuza, pro Ricardo, sucesso nesse empreendimento tão agradável, é um lugar aconchegante, e a gente deseja realmente que tenha muito, muito êxito. Beijo grande!